Promise Me Ned! Finalmente, gente, tivemos o Promise Me Ned! E antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra quem não tá inscrito no canal se inscrever apertando esse botão aqui pra ajudar ele a crescer. Essa sexta temporada de Game of Thrones foi meio que uma montanha russa de emoções, né? Ela começou bem de boa, assim, estável, ok? E aí ela deu uma caída, muitos episódios preparatórios, que nada tava acontecendo, algumas resoluções meio chatas, e aí no nono ele deu uma subida, e no décimo ele levou e fechou com chave de ouro no que foi um dos melhores episódios da série inteira pra mim. E eu, particularmente, tava um pouco decepcionada com a série, porque ficou a impressão de que os produtores estavam meio perdidos sem ter o material pra trabalhar em cima, já que nessa, oficialmente, eles passaram os livros. Ficou a impressão de que só o George realmente sabe escrever aqueles personagens e as histórias. A série começou a cortar muitas coisas e muito direto ao ponto, de A pra B, deixando um pouco dos twists de lado, das surpresas, e isso é um pouquinho decepcionante, né? A gente entende, eles têm que encerrar logo, é uma série muito cara, eles só têm umas duas temporadas e sem material do George, mas mesmo assim dá uma certa frustração. E a minha maior foi o jeito que eles trataram o John, que voltou dos mortos exatamente igual como ele era antes. Eles mostraram já o Beric, que foi um que já ressuscitou seis vezes por um sacerdote, tipo a Melissandra, e ele já disse que cada vez que ele volta, ele volta menos ele e uma pessoa um pouco mais fria. E o John passou, o quê? Um dia? Dois dias mortos, talvez? Então ele deveria ter voltado um pouquinho menos ele e uma pessoa um pouco mais fria. E a gente ainda vê que ele é o mesmo John. Eu fico pensando, né? Pra que eles nos deram essa informação se eles não iam usar ela depois? Então eu achei meio que um erro. E isso aconteceu com outros personagens também, porque eu achei que eles começaram a tratar as coisas muito mais preto no branco do que com as nuances que o George dá. O exemplo maior pra mim é o Jamie, que ele é um personagem muito querido dos livros, porque ele não é totalmente bom e totalmente ruim. Todo mundo vê ele só como o Kingslayer. E na verdade ele fez aquilo por motivos nobres até, né? Pra não destruir uma cidade inteira. E tratam ele apenas meio que como um vilão. E agora ele, nos livros, ele tá com um ar completamente diferente. O que parece agora pelos últimos episódios que eles vão começar a fazer. Porque ali aquele final dele olhando pra Cersei, estando com um pouco de medo dela, eu acho que vai ser crucial pra próxima temporada. Eu também tava esperando algo diferente da área, mas que também foi muito boa nesse último episódio. Então resumindo, esse décimo consertou várias coisas que estavam deixando a gente frustrado da temporada inteira. E vamos começar falando de Porto Real, com aquela cena inicial do último episódio. Gente, que cena fantástica. Foi realmente de dar arrepio, com aquela trilha sonora composta perfeitamente pra cena. Os momentos de silêncio, os agudos da música. E eu já tava esperando muita morte nesse último episódio. Já achava que o High Sparrow ia morrer, achava que o Loras também ia, até porque o ator já tá em outra série, né? Gravando Pune de Ferro pro Netflix. Mas não achei que ia ser tantas desse jeito. E não achei que ia acontecer pra Marjorie também. Eu achava que ela ainda ia participar mais aí no jogo a longo prazo. Mas pelo menos essa morte serviu pra um propósito maior, que foi completar o arco da Cersei dessa temporada inteira. Depois do episódio da caminhada, a gente já percebeu, nas feições dela, que ela mudou. Ela tava uma pessoa... Não mais calma, mas a gente percebe que mais contida, mas não com menos ódio de todo mundo. E agora essa atitude dela no último episódio só confirmou que ela já perdeu toda a humanidade dela. Até porque o último vestígio que ela tinha voou pela janela, meio que literalmente. E agora, sem o Tommy, eu fico até com um pouco de medo de pensar no que ela vai ser capaz de fazer. E essa cena dele pulando foi também incrível. E desculpa, gente, eu vou sair rasgando elogio pra esse episódio o vídeo inteiro, porque ele foi muito foda. E eu achava que o Tommy não teria coragem de fazer isso. E você percebe que ele pula sem hesitação em momento nenhum. Porque se ele parasse pra pensar um segundo, ele provavelmente daria um passo pra trás. Então ele teve que ir, subir e se jogar num momento de completo silêncio na série. Foi incrível. E eu não sei se vocês perceberam, aquela cena do fogo vivo explodindo foi a mesma cena que o Bran viu. Ou seja, ele não vê só o passado, ele consegue ver o futuro também. E ele já tá vendo aí Mad Queen Cersei. E eu acho que ela só não surtou completamente com a morte do Tommy, porque desde que ela recebeu a notícia da Marcela lá nos primeiros episódios, ela já tinha se conformado que ela ia perder os três filhos por causa da profecia da bruxa que ela viu quando ela era criança, da Maggie. E aí, teve uma coisa que a série deixou de fora, que é que a destruição dela vai vir através do Valancar, que volantino significa irmão mais novo. Só que na cabeça dela é o Tyrion. Só que o Jaime também é irmão mais novo dela. E agora, pelo que a gente viu ali na cena final, ele tá com um pouco de medo dela. E bora lembrar que ele matou, né, o rei, porque ele usou Wildfire. Então, talvez ele faça a mesma coisa com ela. E precisamos falar sobre Dorne. Precisamos falar porque realmente apareceu, mas que tá um pedaço completamente chato da série, mas que talvez tenha um pouquinho de chances agora se juntando aí com a Lena Tyrell. Só que pra mim, o plano delas não faz muito sentido. Bora vingar a Hélia ou o Oberyn, matando todos os Martells, o irmão e o sobrinho? Hã? E também, que diabos que o Varys encontrou teletransporte, né? Porque tá em Dorne, tá em Marine, tá em Dorne, tá em Marine. Eu sei, gente. Tá, mas passou um tempo. Tá, passou, mas a série tem que fazer um trabalho de te mostrar que esse tempo passou. E eles não fazem isso. Eles tão mudando de cidade como quem muda de roupa. Mas na verdade, eles continuam com a mesma roupa, eles só ficam lá se teletransportando. A série ficou meio preguiçosa e jogou a lógica completamente pela janela. Mas ok. Fire and blood. Yay! E com isso, nós vamos pra Dani, que finalmente tá ficando mais interessante. Eu já tava dando check-out da história dela há um tempo já. Eu tava começando a achar que eles podiam fazer o que tinham feito com o Bran, que é, de repente, deixar ela uma temporada de fora. E eu sei que ela é uma favorita dos fãs e tal, mas talvez isso funcionasse melhor do que deixar ela lá com aquela história maçante. Ela passou muito tempo, pelo menos três temporadas inteiras, sem evoluir. Mas agora a gente tá tendo o payoff de tudo isso, porque vai ter muito dragão, vai ter muito fogo, vai ter muita porrada e promete ser um dos grandes arcos da temporada que vem. Eu só fico meio curiosa pra saber como eles vão fazer isso. Porque, vamos admitir, né? A Daenerys é meio que uma trapaça ali. Tá invencível. Eu acho que ela destronar a Cersei não vai ser uma coisa complicada. O arco dela realmente vai ser lá com os White Walkers e a grande guerra toda do final. Mas vocês não ficaram muito felizes quando ela nomeou o Tyrion Hand of the Queen? Ai, gente, foi lindo. Foi demais pro meu coração. E eu acho que é uma das melhores cenas. Ela foi bem significativa, porque mostrou que eles estão respeitando de novo o Tyrion, que era mais um que a temporada não tava fazendo jus. Ele tava meio aleatório ali. E agora, finalmente, estão mostrando que ele é um excelente conselheiro e que ele é uma ótima mão do rei pra qualquer rei ou rainha que tiver. Também foi muito boa a cena dela abandonando o Dario, dando os motivos dela e apenas falando meio que foda-se. Até porque pra mim esse cara não era o Dario. O Dario era o do final da terceira temporada e era ele. E depois que mudaram, eu pensei a não me importar tanto. Eu só achei meio exagerado ela falando Ai, eu estou abandonando um homem que me ama muito. Porra, cara. E o Diora tá lá? Ela tá seis anos te ajudando, te acompanhando e já dispensou ele sem ter pena nenhuma várias vezes. Coitado do Lord Friendzone, né, gente? Mas também é outra história que a gente tem que ver aí o que é que vai dar ainda. Será que ele vai conseguir se curar do Greyscale, que nem a Shereen? E falando nela, finalmente, né, o Davos descobriu que ela foi queimada. Meio conveniente demais, né, ele só descobriu agora, porque ele não se importou de perguntar uma temporada inteira pra ela, o que é que ela tinha feito com a Shereen. Foi meio estranho, mas beleza, serviu ao propósito, né, fazer o quê? Por isso que eu digo que a série, às vezes, tá um pouco preguiçosa. Mas eu realmente achava que até o final desse episódio ia morrer a Melissandra, ou ele? Ele, porque já é um personagem amado, e a Melissandra, porque eles tiraram bastante a relevância dela, apesar dela ter ressuscitado o John. Eu achava que os dias da Melissandra realmente estavam contados, até porque apresentaram uma nova sacerdotisa lá em Meereen, de repente ela podia substituir a Melissandra, mas como a gente viu, ela só foi expulsa e tá indo em direção ao sul. E, se a gente lembrar, a Irmandade do Sem Bandeira tá indo pro norte, então é bem capaz deles se encontrarem, ela conhecer mais gente da mesma fé dela, entender melhor essa coisa da ressurreição, e também sobre o destino de John no jogo todo. Também tivemos o Sem, que durante essa temporada tinha umas cenas que quando a gente tava assistindo, pelo menos eu, eu achava meio chato, assim, ficava tipo, tá, bora logo com a parte do Sem, chega em alguma coisa interessante. Mas quando você via de novo, eram cenas muito importantes pro desenvolvimento do personagem. E o Sem teve um arco muito bacana de enfrentar a família, de chegar lá na cidadela. Eu achei bem bacana depois que eu vi pela uma segunda vez. Como eles tão cortando bastante gordura da série, eu acho que o Sem ainda tá aparecendo, é porque ele vai ter uma relevância bem grande no final. Talvez descobrir alguns segredos lá pela cidadela, tem a espada que ele roubou do pai, de Aço Valigliano. Então, alguma relevância a gente pode ter certeza que ele vai ter. Já uma história que é o contrário do Sem, que não me agradou e cada vez que eu olho me agrada menos, é a da Arya. Pra mim, o arco dela em Braavos foi terrível. A gente passou dois ou três anos acompanhando aí, esperando acontecer alguma coisa e foi meio que... Mê? Eles te davam muitos mistérios, muita coisa pra tentar desvendar. Se vocês são que nem eu, vocês ficam tentando teorizar e descobrir algum plot twist super bizarro que vai acontecer. E te deram a resposta mais sem graça possível. Por que ela tava tão descuidada ali no sétimo episódio, passeando, praticamente assoviando e fazendo assim lá, enquanto ela sabia que a Wave tava atrás dela? Não fez sentido todo esse descuido e ela também ganhar da Terminator Wave só porque tava no escuro, mesmo assim não fez muito sentido pra mim. Eu esperava que fosse o Jaquem ou então um teste dele pra Wave ou até aquela teoria de clube da luta, mais ou menos, que não era a que mais me agradava, mas pelo menos já era alguma coisa. Só que não. As nossas especulações não deram em nada. Mas, pelo menos agora, no décimo episódio, a gente teve uma vingança deliciosa, um casamento vermelho reverso, dela se vingando pelos Starks e foi muito bom. E eles ainda conseguiram colocar uma teoria que é a famosa dos livros, das tortas Frey, que foi muito bacana pra quem não é só fã da série. E é isso que eu quero dizer quando eu falo que o George sabe escrever os personagens porque eles são muito interessantes, eles não são completamente bons ou completamente ruins. A Arya, por exemplo, pode até ser vista ainda como uma mocinha e a gente torcer por ela. Mas não dá pra negar que ela já se comprometeu e tá muito sanguinária. Ela não é, mas é aquela pessoa boa que ela era. A Sansa também não. A gente viu isso no último episódio com ela sorrindo, ouvindo o Ramsay morrer. Todo mundo aí já foi comprometido, menos o Jon Snow. E que fofinha foi a conversa da Sansa e do Jon e aquele momento super fraternal que eles tiveram, com um beijinho na testa e falando que é o irmão dela assim. Ah, foi muito bacana, né? Ela finalmente pediu desculpa ali por não ter avisado, né? Ah, então... Desculpa, né? Foi mal não te falar que os cavaleiros do vale estavam vindo. Eu sei que muita gente morreu, mas... Isso aí. Mas mesmo assim, ela ainda não deu um bom motivo pra ela ter feito aquilo. Só que foi muito legal depois eles rindo, relembrando o Ned e falando Winter is here. Chega de Winter is coming, gente. Ele já tá aqui. Ele chegou. E com o Mendinho nós tivemos o que pelo menos pra mim foi uma surpresa. ele admitindo que ele quer se enterrar no trono. Pra mim, ele queria comandar tudo, ele quer poder, mas eu não achei que ele queria realmente sentar lá do lado da Sansa. Pra mim, ele ia tentar casar o... É Robin ou é Robert o nome dele? O molequinho que quer jogar todo mundo lá pela Mundor. Enfim, achei que ele ia querer casar a Sansa com ele e depois ele ficar lá de mão do rei. Porque ele sabe que o rei, na verdade, é só uma figura, né? Tipo, o Tommen. Era completamente manipulável. Então, achei que ele ia querer poder desse jeito. Manipulando o rei e aquele menino tá perfeito pra ele moldar do jeito dele, né? Mas, aparentemente, não é isso. E se a gente lembrar, tudo começou porque o Mindinho matou o pai dele, o John Arryn. Game of Thrones começou por causa dessa morte. Então, foi o Mindinho que colocou tudo em moção aí. E vocês já pensaram se realmente termina Game of Thrones e é o Mindinho sentado ali no trono? Ia ser relativamente chocante, né? E aquela rejeição da Sansa deve ter mexido muito com ele porque eu nunca vi o Mindinho com aquela cara. Ele tá com sangue nos olhos e ele vai querer vingança. O que eu acho que vai ser uma história bem grande na sétima temporada. Ele fazendo a Sansa desconfiar do John ou então ela mesmo tentando se livrar dele. Alguma cagada grande vai dar e eu acho que ele vai ser um dos maiores vilões na temporada que vem. Acho que ela vai tentar virar a Sansa contra o John porque ele até fala ali o que você acha que as pessoas vão querer? Uma filha legítima de nerd Caitlyn ou um bastardo? E aí foi a deixa perfeita pra eles entrarem na Tower of Joy. Quando ele falou isso eu já tava dando gritinhos internos de ai meu Deus vai pro Bran agora ai meu Deus flashback ai meu Deus Tower of Joy e ai eles cortam pro Bran conversando com o Benji e detalhe tem uma informação importante ali que o Benji falou que a muralha ela não é só pedras né tipo não basta só os White Walkers conseguirem derrubar ela ela tem uma proteção mágica só que o Bran né naquela de hum tô entediado vou fazer merda deixou o Night King pegar no braço dele então agora ele tá com uma marca da qual o Night King consegue ver onde ele tá agora resta a gente saber se essa marca vai conseguir deixar eles passarem por essa barreira mágica e ai o Benji vai embora e acontece gente o Bran entra no Matrix e revela pra gente que R mais L igual a J Yeeey e pra quem não sabe isso significa que o Jon Snow não é filho do Ned Stark e sim da Lyanna irmã dele com o Rhaegar Targaryen ou seja o Jon é um Targaryen e ele tem um claim no trono na verdade eles nem confirmam que é do Rhaegar a Lyanna fala ali baixinho pro Ned e a gente não fica sabendo o que é ou quem é o pai mas bitch please né todo mundo já sabe todo mundo teoriza isso há anos já se não for vai ser meio que uma trapaça e se você não sabe o que é o R mais L igual a J deixem nos comentários abaixo pedindo pra eu fazer um vídeo sobre isso que se tiverem pessoas suficientes querendo saber eu posso fazer um outro vídeo mas agora voltando pra cena gente que cena perfeita foi assim a mais satisfatória de todas você finalmente ter aquilo e foi feito de um jeito lindo maravilhoso no qual vai dando um zoomzinho na cara do bebê e depois corta pra cara do Jon Snow gente aquilo ficou incrível e realmente foi assim de dar arrepios como a próxima cena depois de ir de novo pra cara do Jon e aí a gente chega na hora das frases de efeitos o rei do norte o norte se lembra o grande lobo branco cara foi só frase de efeito foi épico demais e o que foi aquela Liana Mormont gente que só apareceu três vezes na série mas quer saber foda-se Dany foda-se Jon eu quero que ela sente o trono e que ela comande tudo porque ela é a melhor personagem foi uma cena muito bacana muito bem feita que realmente empolgava e que também lembrou bastante aquela cena de quando o Rob é declarado o rei do norte a gente só espera que ele tenha um destino meio diferente do irmão que na verdade nem é mais irmão tenho que parar de falar isso ainda ficaram algumas pontas soltas como por exemplo cadê a Brienne o que está rolando com o The Round cadê o Ser Jorah então a gente ainda ficou com algumas pontas aí pra pegar na sétima temporada o que é bom eu não gosto quando eles deixam tudo perfeitamente redondinho e eu já achei que eles deixaram as coisas aí numa nota bem feliz que não é típica de Game of Thrones né a gente sabe que tem muito mais drama muito mais intriga e eu acho que as próximas temporadas vão ser mais focadas em guerra do que em desenvolver desse jeito as coisas por exemplo o Mindinho colocando tudo pra rodar por debaixo dos panos e tal acho que não vai ter tanto isso mas eu ainda gostaria que tivesse por isso que eu estou esperando pra ver o que vai acontecer com ele com a Cersei e até com o Varys um pouco que nunca foi dos personagens mais confiantes apesar de agora tá parecendo que ele tá bem do lado da Daenerys eu espero que eles ainda tenham algumas cartas na manga pra surpreender a gente já que a série foi toda fundada a partir de plot twists né é um ponto muito forte dela não tem como simplesmente descartar isso essa temporada foi sim um pouquinho previsível apesar da gente não ter mais os livros pra se guiar a gente já imaginava onde as coisas iam terminar só que pelo menos eles conseguiram dar uma reviravolta e terminar com uma chave de ouro e agora chegou a hora de todo mundo colocar o seu chapéu de papel alumínio e tentar adivinhar conspirações e teorias pra próxima temporada então vamos lá será que a frase de o dragão tem três cabeças significa que a gente tem mais um Targaryen secreto por aí será que o Tyrion é esse Targaryen quem será que é o Azor Ahai será que vai ser o Jon ou a Dany que são os mais comuns ou que tem alguém mais que se encaixa na profecia tipo o Jorah hum afinal a Lady Stoneheart ainda vai ou não vai aparecer qual a relevância dela nos livros que a gente não está tendo na série será que o Mindinho vai ter um grande final e alguma participação aí para o enredo total quem será que vai matar a Cersei porque a gente sabe que se tem uma coisa que vai acontecer é que ela vai morrer só não sei na mão de quem será que vai ser a Dany será que vai ser o Tyrion será que vai ser o Jaime ou será que vai ser a Arya será que a Arya consegue arrancar a cara do Gregor Clegan e usar também será que a gente ainda vai ter algum tipo de Clegan ou essa teoria foi cortada completamente já que tiraram o Trial da Cersei eu quero saber se vocês acham que Game of Thrones vai ter um final feliz ou ainda vamos ter muitas mortes de personagens queridos deixem nos comentários abaixo se vocês gostaram do vídeo deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal tchau 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 Tchau